Olá meus amigos e minhas amigas aqui do nosso canal Voltando aqui a nossa atividade, a gente tinha dado uma parada nos vídeos Peguei um Covid, ainda bem que eu estou vacinado Eu tomei a quarta dose, quando eu tomei a quarta dose eu acho que eu já estava com um Com a Covid, aí peguei dois dias de febre Mas graças a Deus, a vacina, a ciência Que estou aqui para contar a história Quantos se foram e não puderam contar a história, né? Peguei, estava passando o batido, mas acabei pegando essa Covid Mas vamos lá, aí voltei aqui para a fazenda E vamos retornar aos nossos vídeos, né? E hoje o Edival veio dizer para nós que Uma jurema tinha uma cobra lá, uma jiboiazinha, né? Aí eu duvidei e aí nós fomos lá fazer o vídeo E vamos mostrar o vídeo dessa jiboiazinha aqui que estava na jurema Eu ia falar que eu ia passar dez vezes por ela E como eu disse no vídeo, ela ia passar mil vezes por ali e não ia dar fé Esse negócio de dar fé é coisa de nordestino, né? Cearense gosta muito de falar da fé Dar fé é perceber, né? Eu ia passar cinquenta mil vezes e não ia perceber aquela cobra Eu ia passar cinquenta mil vezes lá e não ia dar fé dela Linguagem do nordestino é assim mesmo Depois a gente vai fazendo uns vídeos dizendo De como é que é a nossa língua por aqui E se você souber aí da sua região Algumas locuções e algumas palavras interessantes Deixa aí, deixa aí para a gente nos comentários Para a gente ver se a gente conhece Porque a gente andou muito esse Brasil afora aí E tem cada expressão que Como diz o amazonense, né? Égua! Vamos nessa! Então vamos curtir esse vídeo No final do vídeo deixa um like para a gente E vamos aí voltar a todo o nosso canal, tá bom? Se inscreve aí e aperta o sininho Tamo juntos! O Edival falou que tem uma Uma jibóia aqui Aí eu vim ver se é verdade mesmo É isso Foi o outro que achou, foi o Edival? O menino que está trabalhando com a gente aqui na diária Aí disse que Mas como é que Agora ele deu fé dela que o bicho está aqui mesmo Mas Onde ela está ali em cima do gai? Aonde? Aqui, nesse gai descendo ali Que conversa Que conversa, Edival A cabeça dela estirada descendo aí Olha aí Aonde? Olha aí Eita ali Olha lá o monto Lá dentro da folha Rapaz, como olhou O pessoal aqui do vídeo não está vendo nada Mas eu vou dar um zoom ali Ali é a cabeça dela, né Edival? Está na gai aqui para baixo Olha lá ela mexendo na cabeça Ela deu fé no ar, Edival Olha lá a cabeça Rapaz, como é que esse cava viu essa cobra aí? Eu sei, eu sei que ele deu fé dela aí Rapaz A cabeça dela está mexendo Aí ela está voltando de réu É, olha o tamanho dela Ela sentiu o nóis agora, está vendo? Olha lá Aí, olha Olha E já está há quanto tempo essa cobra aí, Edival? Dez de ontem, meio do dia E é? É Ela bota na língua de fora ali Olha ali a cabeça dela Não pode ver É, ali Está vendo? Olha a língua dela lá É Ei, bichinha Rapaz Está querendo se alimentar de alguma coisa aí, Edival? Tem de ontem nesse canto, né? Deve ficar sendo alguma coisa, né? Vamos tirar ela para ver o tamanho dela Só depois solta ela, Edival Só para ver Rapaz Olha isso Olha lá Ela mexendo É Mas só para mostrar para o pessoal aqui Como é que está Como é que aqui no No sertão aqui do Ceará A preservação está andando a toda Graças a Deus Aí Edival fez uma furquinha agora A gente só vai manipular ela Só para ver o tamanho dela E vai soltar ela Já está indo, Edival? Está Querendo descer de lá Olha lá Aonde? Olha ali ela descendo Olha lá Aonde? Para dar uma puxão boa Para tu ver ela descendo lá Ela descendo Eita ali Ela agora vai querer ir embora Desce daí, desce Desce, vai Olha a cabeça dela ali É, chega para cá Chega Isso Vai puxando Isso Chega Isso É duro Olha, é duro, não é, Edival? É, está vendo? Está vendo? Agora rolou Eita Abreu Olha Vai para lá, bicho Olha que bonito, Edival É lindo Que animal lindo, rapaz Olha 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 Cuidado aí, viu? Cuidado nela aí Olha É linda, não? É, segura, segura, Edival Segura Para a gente filmar ela mais um pouco Mas é a jibóia mesmo, Edival? Ou é a salamanta? É jibóia, jibóia Jibóia, né? É A bicha é braba, não é? Olha Segura ela mais um pouquinho, Edival Que animal bonito Calma Não vamos estressar você, não Ela já está se estressando É, já está estressando aí Mas segura um pouquinho Só para a gente mostrar para a pessoa Olha que cor bonita do rabo dela, Edival É, não? Olha Olha, Edival Espera ainda, mocha Espera Segura ela Isso, pronto Mas vamos soltar ela aí, Edival É só para mostrar Não deixa ela estressar, não Olha Ela tem quanto aí mais ou menos, Edival? Aí tem mais de um metro Um metro e quarenta Será que tem? Olha o rabo dela É porque para a gente mexer muito com ela Ela fica muito agressiva É Mas ela tem mais Um metro e quarenta Por aí assim, olha Olha que bonita Coisa do sertão, olha Preservação do sertão, olha Olha a bitela Isso Deixa ela aí Está ela aqui para ir embora de novo? É Olha lá Vai procurar o meu irmão Agora como é que o cara viu ela lá É coisa do sertanejo, não? Vá Só para mostrar que as coisas do sertão estão preservadas Olha que coisa linda Olha a jibóinha bonita Ó Ó Vá Pega o seu beco Bonita, não? Oxe E coragem para pegar no rabo dela? Tenho não Os caras pegam agora É Todo mundo tem gente que pega e rola no pescoço Olha Olha ela se camuflando, Edvald É Fica do jeito do mato É Olha Coisa bonita Rapaz E ela vai voltar para o mesmo lugar Será? Ela vai para a outra Agora a gente mexeu com ela É Ela parou Mas eu queria saber como é que o cabra vai passando aqui Olha Aqui no meio é assim A cobra lá Toda camuflada E o sertanejo vê É caba bom mesmo, viu? Caba do sertão Caba do sertão é assim mesmo Aí, pessoal, tem uma cobra ali Eu ia passar aqui 50 mil vezes E que eu não ia dar fé nunca nessa cobra É isso E ela gosta de estar trepada, né? Oxe Bichão na boa Fazenda é assim mesmo Aqui, olha Sertão do Ceará Cariri E tem outras ainda, Edvald? Tem grande Tem maior Rapaz Olha ela subindo aqui na Aonde? Quer ir para o mesmo campo? Olha lá, ela subindo aqui Aonde? Olha lá, anda lá Quer subir agora na carnaúba grande Olha lá Olha lá, direitinho a cabeça dela lá Caçando É mesmo, rapaz Olha lá Olha lá, estou vendo É